A obra é interminável e para ajudar a Lola suja mais, isso é trabalho para a linha de limpeza pesada TecBond. Sempre um produto desenvolvido especialmente para cada tipo de piso e situação. E como você pode diluir, ele não serve apenas para limpeza pós-obra, serve também para limpeza do dia a dia, viu? TecBond, soluções que fazem parte da sua vida.